Melhor dia lindo, esse dia é muito bom, esse dia tá melhor que, que vai, é, esse dia tá, tá muito mais do que, do que, é, é, esse dia tá mais do que, do que, é, é, tá mais, é, esse dia tá mais que, é, 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 eu não consigo nem dizer, e o que seria, hein, Sei lá, vamos ver se eu vou conseguir pular de ponta, hein, ah, alguém me ajude, ai, eu consegui, não acredito, hein, maravilha, hein, Hum, uns livros, estranho, nunca tinha visto esses, esses livros, jogados na cama, o que seria, dá pra, dá pra ver de cabeça pra baixo, Mas tá até códigos ali, hum, boa chaveira, deixa eu ver, muito estranho isso daí, hum, estranho, Então até esse, esse, esse código, eu acho que deve ser números, que provavelmente seria código, hum, 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 isso é, são códigos, então, hum, é sempre esses daí, Deixa eu abrir aqui, hum, dia perfeito, o que seria, hum, latidos, latidos é, é, é o que mais irrita do mundo, Tudo calmo aqui, hum, muito calmo aqui, poxa vida, tá tudo quieto, mas, mas de longe dá pra ouvir alguns barulhos, E dá pra ouvir, hum, e dá pra ouvir, hum, o que seria, poxa vida, que cadeira, mal, hum, que cadeira confortável, hein, Eu adorei, eu adorei, eu, eu ficar com ela, adorei, até eu sentar nela, que é bem melhor, do que imaginava,